É bom preparar o agasalho porque o feriado vai ser friozinho aqui em São Paulo. As temperaturas estarão mais amenas em todo o sudeste e não vai dar praia. Apenas a costa nordestina tem sol e calor garantidos. A alta umidade que vem da Amazônia e a frente fria que está no sudeste do Brasil provocam aumento de nuvens carregadas em todo o centro-norte do país. Os maiores volumes de chuva são esperados para essa área entre o norte capixaba, norte mineiro e sudoeste baiano. Aqui no estado de São Paulo o tempo só fica firme no interior. Vamos ver as temperaturas? Faz calor de 29 graus em Araçatuba e em Presidente Bernardes. Os termômetros não passam da marca dos 27 graus em Franca e em Barretos. Quem estiver no litoral paulista vai encontrar chuva e temperaturas abaixo dos 24 graus. E em toda a faixa leste, que inclui a Grande São Paulo, o céu fica com muitas nuvens, chove fraco e as temperaturas ficam amenas, chegando a fazer friozinho, principalmente à noite. Neste feriado as temperaturas oscilam entre 13 e 22 graus. Na sexta-feira a máxima vai aos 24, mas ainda deve chover. Já no sábado deve fazer calor de 27 graus, mas as chuvas não estão descartadas.